Olá, já estamos no ar com o governo agora. O ministro da saúde faz um alerta aos pais para que não levem as crianças à vacinação de rotina em abril. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia. Oi, Roberto. Bom dia para você. Aliás, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a recomendação foi publicada hoje no Twitter do Ministério da Saúde. É o seguinte, todo mês os pais têm que ficar atentos ao calendário de vacinação das crianças para protegê-las, imunizá-las contra doenças graves como sarampo, rubéola, paralisia infantil. Bem, esse mês a recomendação do Ministério da Saúde é sim, vamos manter a vacinação das crianças em dia, mas vamos aguardar até o dia 15 de abril. Até lá, apenas idosos e pessoas profissionais da saúde vão ser vacinados contra a gripe. Assim, evitam aglomerações, filas ali no posto de saúde e também evita que as crianças passem a Covid-19 ou outra doença respiratória, gripe, enfim, outra doença que afete o sistema imunológico dos idosos. Então, fica esse recado no Ministério da Saúde, até o dia 15 de abril, não levem suas crianças para vacinação. E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas, ele voltou a falar sobre a pandemia da Covid-19 e também sobre os impactos dessa doença na questão do desemprego. Vamos ver. Estou ciente da minha responsabilidade. O vírus veio de fora, para dentro, e temos que buscar uma solução para minimizar as consequências do mês aqui no Brasil. Tem vacina? Não. Tem remédio? Comprovadamente, ainda não. Mas temos um outro problema, desemprego. E tem que ser tratado com igual responsabilidade, o vírus e a questão do desemprego. O governo liberou na sexta-feira mais 100 milhões de reais para o enfrentamento à Covid-19 por meio da ciência e tecnologia. Desse valor, 50 milhões serão investidos em um edital do CNPq para projetos na área de diagnósticos, vacina e testes clínicos com pacientes. O restante do dinheiro vai ser usado em projetos de pesquisa que utilizam sequenciamento genético e inteligência artificial, por exemplo, para conter a propagação do coronavírus. A ideia é combater o problema na causa, como explica Marcos Pontes. A questão do sequenciamento é importante para conhecer o vírus, conhecer que tipo de vírus, de onde ele vem, como ele tem mutações e etc. De forma que a gente possa criar vacinas que sejam mais eficientes também para esses vírus. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!